Fala galera do YouTube, gravando mais vídeos pra vocês E bom galera, dessa vez eu tô usando o canal um modo diferente galera A gente vai fazer PVP galera, eu e minha prima Oiê, gente eu tô gravando tá, só que eu tô mostrando Galera, a gente vai te mostrar, é aqui ó, essa aqui ó Essa aqui é minha casa, quem não sabe Aqui é a nossa, aqui é o comando dela Esse é meu comando, esse aqui é o meu comando, esse aqui é o meu comando do PVP Ai merda E agora eu vou cair aqui embaixo só pra eu entrar Esse é o meu comando, por aí eu tenho que fazer Eu tô me ligando, eu não sei a minha coisa dele, mas falei que ele fez Eu sabia que eu ia fazer uma minha coisa dele, fazer a minha coisa É só fazer ele, eu prometi, mas eu não vou ficar ósseo, eu não me deixei nada Eu tenho tempo de volta, eu tenho tempo de volta, eu tenho tempo de volta, eu tenho tempo de volta Eu tenho um dedico, então eu tenho um negozinho que era pra ele ter, eu ter botado um som aqui é bom então bora lá Então, gente, eu vou na minha casa Ó, e vou, depois de botar na descrição Vocês querem, espero que vocês Dá um like aí no meu vídeo também, tá Inscreva no canal Depois eu vou estar aí na descrição aí no meu Facebook E no Facebook dele, tá Pra vocês verem lá no nosso Facebook Querem falar com a gente, porque, gente Todas as pessoas que a gente Que a gente vê, que não conhece É nosso Facebook, aí você vai lá Você começa a falar com a gente Manda por mensagem, galera Você começa a falar com a mensagem e fala Oh, eu sou muito sua fã Eu vejo seus vídeos no YouTube Aí, gente, gente, vai poder Estourar vocês, porque você não está fã Entendeu, gente? Estourar qualquer coisa Gente, isso é muito bonito É A gente vai ter um vídeo E vamos preparar as coisas em baú Vamos ver A gente vai ter um vídeo Onde é isso? Não deixe o meu botão Luiz porque é porque... Ah, meu tio, do garoto aqui... Cê tá bom... 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 Tá bom... Cê tá bom... Galera, eu tô dando aqui calma pra ela, ó, rapidinho, 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 rapidinho. Ai, meu Deus do céu, calma, 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 calma. Pronto, agora eu vou fazer uma luzinha pra mim, pra não ficar bem ruim. Gente, depois eu vou voltar, quando eu preparar umas folhinhas aqui, eu volto. Galera, daqui a pouco a gente volta, tá? Galera, tá chovendo, tô falando muito alto, porque está chovendo. Então, gente, aí tá chovendo agora, aí agora eu tô gravando, então eu peguei bastante as coisas e vou mostrar pra vocês que eu peguei. Peguei essas espadas, fiz essas coisas. Agora eu vou minerar pra mim conseguir fazer espada de coisas, essas coisas. Mas eu não consegui fazer. E agora eu vou minerar, bora lá, que eu vou minerar. Gente, tá chovendo muito. É porque eu pausei o vídeo, mas quando começou chover, né, primo? Tava, tava, tava relampiando, né? Relampiando muito, tava chovendo muito, muito, muito. Tava chovendo muito, muito, muito mesmo. Muito, eu também vou minerar agora. Caracol! Gente, tá vindo muito raio. Aí, por isso, a gente não vai fazer agora, porque tá chovendo. Aí eu tô falando muito alto, por causa de baile da chuva, a gente fica atrapalhando vocês no sol. E a gente tá com ventilador ligado. A gente tá com ventilador ligado, a gente tá muito mais barulho ainda. Então, por isso que eu tenho que fazer bastante, falar bastante alto por causa do som. Porque também tem que ficar... Aí tem que ficar minerando, quer ver, gente? Eu vou minerar aqui. Gente, agora eu vou parar. A gente tá um pouco quieta, porque eu tenho que ficar aqui. E vou desenvolver só eu, menina, aí e pronto, tá bom? Começou agora, não. Achei ferro. Gente, na vida real aqui... Ó, gente, vou parar agora de falar e vou pausar o vídeo. Depois eu volto quando eu tiver minerado bastante. Gente, você vai ficar continuando vendo o vídeo aí. Oi, saiu do lado do rio. Minera, mineira, 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 mineira. É, pra não ficar deixando a outra, porque senão eu vou ficar deixando a outra. Aí, eu vou ter que fazer minhas desenhadas todinha. Aí, aproveitar que eu tô aqui e... Aproveitar que eu tô aqui. Sério, tá achando ferro, né? Não, não, sim. Caramba, gente, eu tô achando muito ferro. E não, muita sorte. Então, eu tô achando assim, não, porque melhor que os caras já teve. Mas ninguém que eu não sei, já vai ter praça vermelha. Essa é a boca ali embaixo. Ô, garoto. Você não sabe usar seu negócio de cabelo, não? Não, tá aqui. Eu aqui, eu venho aqui. Mas é que a madeira é rique. Gente, eu não tô usando a normal, porque eu tô causando assim, na madeira fica muito chato. Então, aproveitar que tá chovendo, fica aqui um telhado. Terrorista. Olha o que ela faz. Olha aí. Não, 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 por favor. Já é boa. Pegar mais pedra. Eita! Gente, você escutou a balanha do raio? Meu Deus. Tem gente que tem medo de raios. Você tem medo de raios? Tem? Tem medo de raios? Tem gente que tem... Olha, tô falando na vida real. Não, se for aqueles raios muito, muito fortes. Tem medo, com certeza. É, você tem tanto medo, né? Caramba, tem muito medo. Sabia que medo a gente... A gente nunca vai mexer... Gente, por favor, quando tiver raio... Eu nunca mexo no telefone. Vocês mexem... Achei ferro! De novo! Aqui, aqui, Giovanna. Olha, eu fui pra cima e achei aqui, ó. Tem madeira aí? Tem. Qual é a madeira, por favor? Qual é a madeira? Qualquer madeira, você é madeira. Qual é a madeira? Ah, madeira, madeira, qualquer madeira, qualquer madeira, madeira, madeira. Madeira, garoto. Ah, você é madeira? É, não quero quase que esteve, não, garoto. Já tem o jato, a minha tá ali do outro lado. Obrigada. A gente é tudo, então. Ah, você fez o câncer? Ah, é bom que você, lá na sua casa, tu tem mais. É bom que você tem mais. Tá, 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 tá. Boa. Você não tá aqui embaixo, não, né? Não, eu tô aqui em cima. Achei ferro! Gente, as garotas são muito ficas! Vou ficar ali pra baixo e infinitar. Eu não sei nenhum ferro ainda. Eu vim aqui pra menerar pra me fazer mais paradigma. Ah, tá. Eu não sei nem fazer mais paradigma. Gente, eu tô aqui no buraco onde ele tá Não tô no buraco onde ele tá, mas ele tá aqui Tem esse buraco onde ele cavou muito fundo Oi Tá aqui em cima Ah tá Cavou um buraco muito fundo Tá aqui Pode ir aí onde tu tá Foi por outra direção Tá na camada 7 Camada 7 Camada 7, eu não falei agora Camada 7 Achei a areia Todo mundo acha Achei a areia Achei a areia Não, não vai Olhe errado Nossa O raio tá muito, muito forte Gente, sempre quando a gente vai gravar Sempre chove Mas tem alguns vídeos que não chove Mas assim Esse aí choveu pra valer Ô galera A gente tá A gente tá jogando agora Mas tá enviando outro vídeo Tá galera Achei já até enviou já A gente fez um vídeo lá na nossa casa Hoje a gente vai jogar pro primeiro É que vai ficar Vai bater mil de cada um Ó O meu amigo Ele se inscreveu no canal Ele botou Beleza Aleluia É bem que alguém se inscreveu no canal Então gente Vocês também tem que se inscrever Porque tem muita pessoa Gente Se vocês tem Amigo Primo Fala pra ele se inscrever no canal Pra ajudar a gente E se vocês também tem canal Vocês botam Bota lá na descrição Qual é o nome do canal de vocês Pra gente ir lá E também se inscrever Também no canal de vocês Também Tá Pra vocês Ajudar a gente E a gente também Ajudar vocês Vamos começar logo isso O que? Galera Eu vou subir Bom Galera Corta aí Galera Daqui a pouco a gente vai voltar Tá galera Quando a gente começar o Nosso PVP Tá galera Pronto gente Agora vai ser PVP De verdade Vamos galera Só tô botando aqui mais coisa no baú E vamos começar o nosso PVP PVP moleque Eu ia querer construir um quadrado Mas ele não quer construir um quadrado Bora construir um quadrado É um quadrado? É É um quadrado E esse quadrado A gente fica dentro do quadrado Aí tipo Aí só fica lá E a gente vai ter que ficar batendo 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 Uh Moleque O que era de mano? É o Piracanduba Vai dando like Gente Por que a gente tá fazendo isso? Pra vocês Se inscrevam no nosso canal Aí Quando a gente tá fazendo isso Vocês vão dando like 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 Muito bonito Só vai comentando aí PVP Mano Bora lá fora Eu tenho que mostrar pra vocês Olha aquilo ali Gente O bagulho é doido Meu Deus Tem um fim branco lá Começou Começou galera Pera aí Caramba Você tá invisível Cara Ele é muito idiota Ele pegou negócio de invisibilidade Começou Você é espertinha Eu tenho um filho Para Eu não tô jurado com você Se você tá me batendo não Sério Para Começou Para merda Eu falei que começou Chato Eu nem peguei mais coisas Por que você não falou ainda Merda Então você tem que esperar Você é porque tu não faltou mais alguma coisa Eu falei assim Cara Me espera que eu vou começar O seu bagulho Espera aí Que eu já vou pegar as minhas coisas Eu não espero assim Porque eu dou um negócio não E você Não vai tomar mais Esse negócio ainda Vou pegar aqui Minhas espalhas Aqui Dá pra você vir agora Olha Ó Dá pra você pelo menos Luz um pouco Galera Vamos conversar? Bora Vou lá pra baixo Calma Eu vou pegar o meu marco e flecha E o meu flecha Luz lá Ué Minha gote Eu vou cortar Eu vou cortar Vem logo Calma Eu entrei na tua casa Para Sai Ah Por que na minha casa Você pode entrar Você entra Porque você deixa Eu não deixo você entrar Na minha casa Não deixo não Ih Tchau Tchau Vou ter que tirar a roupa Não vale Não vale Não vale Não vale Pode botar na roupa agora Tá Vou botar Espera 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 Eu botar Calma Eu vou botar Correndo é fácil Meu Deus Não é pra ir na minha casa Sai Sai Merda Sai daí agora Se não Vou pra tua casa Tá bom Vou lá pra tua casa Pra pegar as coisas Eu não tô pegando nada Se eu Eu só tô na sua parte Sai da minha casa Agora Sai Eu sou mito Galera Sai Caraca Nem acertou em mim Acertou sim Acertou nada Se eu acertar de mim Não teria com frete na minha cabeça Vai Tu acertou no show Vai Sai daí também É PVP Pula Vai logo Oi Oi Não foi Não foi Você me deu na arquitetura Sabia Tô nem aí Pelo menos Ui 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 Tomou Tomou Galera Quem matar Quem morrer agora Ganhei Pegar as coisinhas Sai daí E agora Ou É PVP Pode pegar as coisinhas Ninguém mandou Alguém é PVP Rapaz Pôr até dentro do buraco Coitada É PVP Cadê agora Sai Porque quando você tá botando a sua roupa Você não deixava os outros coisinhas Sai Pedro Sério Sai Vai naquela hora que você botou na roupa Você tem que ficar esperando os outros Ah tá Então vai E na hora que você pode botar a roupa Toma Brutada na vaca Dei na vaca Sabe que ela morreu de primeira É E para de ficar subindo em cima da minha cara Para Se não o domingo ficará na sua casa Você vai gostar É É Tanto Não vou te falar Tô obrigada a falar Caramba Acabou minha invisibilidade Que merda Começou a segunda Vai Espera Rápidamente Corre que eu tô morrendo Não quero falar essa merda não Rapaz Caramba Eu tô batido vale isso não bicho Tendo da água rapaz Merda Toma Vai lá pra baixo rapaz Toma Ai mano Meu bugou Calma aí pro meu bugou Toma Pegar espadete Rapaz Eu sou mito galera Eu sou mito Galera Se eu matar ela mais uma vez A gente vai A gente vai encerrar o vídeo Tá galera Ou se eu matar ele A gente vai encerrar o vídeo Né É Se você me matar Ô mano Já vem aqui do nada Rapaz É Ganhei É Ganhei Caramba Tocou com dois Olha Sabe por que ele ganhou Sabe por que ele ganhou Armadura Por caso que ele Só por que ele está com armadura E por que ele também está com espada de ferro Por que eu mineirei Porque também não era pra ele estar Nem com essas espadas de ferro Nem com essas roupas Porque ele roubou Galera Olha pra mim Ele foi no criativo E fez boas coisas Eu quero mais saber esse vídeo Que se dona esse canal Pronto Fica falando as coisas Não sabe nem gravar o vídeo Tio 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 Tio